Olá pessoal, vamos para mais um vídeo especial de páscoa. Hoje eu vou fazer uma jardineirinha. Começando a saia, você corta o tecido, aqui ó, o comprimento é 1,20, a largura, 1,20. E aqui o comprimento dela é 21 centímetros, 1,20 de largura, 21 de comprimento. Para as alças, corta dois pedaços, 51 de tamanho e a altura da alça é 8 centímetros. Para o peitoral, nós vamos cortar um quadrado, 18 centímetros aqui, 22 na altura. Esse desenhinho você pode tirar de um livro, de qualquer coisa, recorta no feltro e prega com cola ou qualquer coisa. Eu colei na máquina. Essas alcinhas aqui, essas orelhinhas, eu cortei no mesmo tecido. Era um quadrado, depois que eu cortei as alças, ficou assim. Para a tiara, você vai precisar de uma tiarazinha, feltro para as orelhas. E aqui você bota, eu não vou cocôzinho, mas você bota o que você quiser, lacinho, qualquer coisa. Agora vamos para a máquina franzir. A jardineirinha, depois de pronto, ficou assim. Aqui no peitoral, isso aqui forma duas orelhinhas. Quando o vestido fica assim. Agora vamos ver as costas. Ficou cruzada as alças, eu fiz maior justamente para isso, para cruzar aqui. Ficou bem bonitinha. Pronto, aqui está finalizada a jardineira. Tchau e até a próxima.